Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei Ao Deus do meu amor eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Amém 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 Amém